A operação começou no dia 7 e terminou nesta segunda-feira, 12 de junho. Ao longo do feriado, 10 pessoas foram presas por dirigir sob efeito de bebidas alcoólicas. No feriado de 2022, foram seis pessoas presas por esse mesmo crime de trânsito. Além disso, foram registradas 31 notificações por embriaguez, número 387% maior do que o registrado em 2022, com apenas oito notificações. Quando falamos de autos de infração por irregularidades, como falta do uso de cinto de segurança, falta de cadeirinha para crianças e demais infrações, foram 1.860 em 2023 contra 1.417 no ano passado. O Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual registrou 88 acidentes em 2023, um aumento de 35% em relação ao Corpus Christi do ano passado, com 65 acidentes. Também houve aumento no registro de feridos e mortos durante o feriado. Ao todo, 12 pessoas morreram e 100 ficaram feridas em 2023, contra 11 mortos e 87 feridos em 2022. Por outro lado, o aumento de pessoas flagradas com excesso de velocidade nas rodovias reduziu em 50%, passando de 8.907 em 2022 para 4.519 em 2023. Ao todo, os militares estaduais realizaram a abordagem em 3.573 veículos, sendo que 19 foram recolhidos pelas equipes. A fiscalização, durante os cinco dias, foi realizada com radares, etilômetros, pontos base e patrulhamento móvel. O batalhão teve apoio de equipes com cães e farejadores, possibilitando a fiscalização rápida nos veículos para a localização de drogas e armas. A polícia também realizou, neste período, a apreensão de 333 quilos de drogas nas rodovias estaduais.